Bom, obrigada. Boa tarde a todos. É muito bom estar nessa casa, como sempre. Eu acho que eu vou ser a centésima pessoa que vai agradecer a atuação da Isabela na elaboração e na concretização desse evento. Então, mais uma vez, obrigada. E parabéns pela iniciativa, parabéns pela organização de um centro de discussões acerca das questões chinesas. E isso me deixa bastante estimulada. Eu estou me sentindo um pouco fora do contexto como um todo, porque a minha experiência com a China é ter tentado mergulhar e entender o que é muito difícil, o sistema financeiro chinês, em algum momento. Isso resultou de uma pesquisa e trabalhos publicados. Mas o que essa experiência com a China, ou a tentativa de compreensão do sistema financeiro chinês me mostrou, é elevada complexidade e a diversidade, quando a gente parte de uma visão, de uma institucionalidade como a brasileira. Então, quem se forma olhando a institucionalidade brasileira e faz um esforço de entender o que é a China, o que é o sistema financeiro chinês hoje, que há 30 anos, há pouco mais de 30 anos, quase 40 anos, uma única instituição financeira era banco central, banco comercial, banco de desenvolvimento ao mesmo tempo. Então, essas transformações imensas e intensas vivenciadas pela China repercutem, se refletem também no que aconteceu no seu sistema financeiro. Então, é esse o meu olhar. É o meu olhar de quem tentou fazer um mergulho sobre o sistema financeiro chinês. E aqui eu me proponho a fazer uma discussão bem mais limitada do que do meu antecessor, mas acho que a dele certamente vai ajudar, inclusive, próximas reflexões, que a tentativa inicial é de pensar essa nova institucionalidade, se é uma nova ou não institucionalidade, se vem a enfrentar a institucionalidade presente, ou, pelo que o meu colega, que me antecedeu, disse, que a China caminha para uma lógica mais multilateral dentro das suas especiais, usando isso como lhe interessa. Então, a chamada é isso. Então, me proponho aqui a olhar essa nova institucionalidade, sobretudo, esse novo banco de desenvolvimento, New Development Bank, que é mais conhecido como Banco dos BRICS, mas também uma outra instituição que foi criada ao mesmo tempo, que trata da negociação de reservas internacionais. E já existe, na verdade, uma sinalização, como a gente vai ver aqui, da criação de uma agência de avaliação de riscos, também dentro do BRICS. Então, estou tentando pensar essa institucionalidade de forma bem inicial, ela ainda está em processo de implementação, a gente não consegue avaliar os resultados, mas pensar um pouco na sua implementação. E a pergunta que eu não consigo responder, eu queria conversar com vocês sobre isso, é se isso significa uma nova institucionalidade ou um novo formato da expressão do poder da China. Então, eu vou olhar esse processo, é óbvio que não dá para fazer diferente, a partir dessa percepção da grande disparidade de poder, e aqui meu olhar é bem restrito, econômico, que a China tem. Então, essa é a proposta do trabalho. Deixa eu só ver como é que eu mudo os meus slides mesmo. Não estou conseguindo mudar os meus slides, gente, é mole? Não, é que eu tenho umas colinhas aqui para me ajudar. Então, antes de começar a discussão dessa institucionalidade, eu só queria colocar em figuras um pouco o que é o sistema financeiro, de forma mais específica, o sistema bancário chinês. Então, esse é um quadro do Financial Times, que mostra, na verdade, agora, publicado em fevereiro de 2017, que hoje o sistema financeiro chinês, em total de ativos, já é maior do que o sistema europeu, acabou de ultrapassar. Então, a gente vê, nesse período, como é que caem os ativos da Eurozona e como é que a China cresce. É óbvio que a gente não consegue, eu tentei fazer essa clivagem, mas não fica clara, do que é a atuação da China no exterior, mas o movimento maior é a China dentro da China. Outras informações que também nos ajudam a ver o tamanho, o poder da China, essa, na verdade, quando a gente vê em total de ativos, os três maiores bancos do mundo hoje são bancos chineses. Então, o ICBC, o China Construction, o Agricultural Bank of China e o quinto, o Bank of China. Então, é claro que a gente não consegue separar daí o que é sistema financeiro doméstico e o sistema financeiro internacional. Mas essa outra informação que a gente tem aqui do lado, que são informações do Financial Stability Board, que, na verdade, prospecta quem são as instituições sistematicamente importantes, a gente vê que agora, na classificação de 2016, esses três bancos já entram, não como limite, mas já entram como instituições que têm que ter uma... que têm que acordar, na verdade, manter requerimentos de capital mais elevados por serem sistemicamente importantes. Então, a gente está falando desse sistema financeiro, na verdade, de um país que tem esse sistema financeiro. E como aqui também é uma outra clivagem feita pelo The Economist, a partir do capital de Tire One, mas a mesma informação está ótima, pode ficar aí. Aí você pode passar, isso. O que a gente vê também, outros elementos que vão nos ajudando a construir a importância do sistema financeiro chinês, do sistema bancário chinês. E até em valores. Quando a gente olha aquelas informações do quadro de cima, são informações do BNDES, em total de ativos, se a gente comparar os três maiores bancos de desenvolvimento domésticos, então, o BNDES, o KFW alemão e o China Development Bank, a gente vê o tamanho dos ativos dessas instituições. Então, a gente olha lá, o China Development Bank tem um total de ativos de quase dois trilhões de dólares. É muita coisa. Uma importância... Essa é uma outra instituição que não está entre aquelas chamadas comerciais citadas anteriormente. E é claro que dentro dessa institucionalidade não daria para deixar, eu só não coloquei o título, de lembrar, não vai ser objeto da discussão, essa nova iniciativa da China com o Asian Infrastructure Investment Bank, que é um banco criado recentemente, em 2014, passou a se implementar em 2015, na verdade, a incorporação de uma outra instituição. E a China se propôs imediatamente a colocar 50 bilhões de dólares. Então, é só para ver que o que a gente vai ver aqui é um pedaço de um movimento mais amplo de crescimento do sistema bancário chinês e, na verdade, de um movimento de internacionalização. Então, eu estou vendo o Banco dos BRICS como um braço desse movimento mais geral. Então, pode passar? Acho que eu repeti. Esse aqui é um histórico da criação dessa nova institucionalidade. Antes disso, eu queria colocar duas questões. Dá para passar para o próximo, só para a gente ver? Não dá para a gente pensar, e certamente, você vai ficar esperando essa parte da discussão do BRICS, não dá para a gente olhar os BRICS, ai, meu Deus, veio um vermelhinho, não, o próximo, o próximo, esse não podia estar aí, esse aí, esse aí. Não dá para a gente pensar no BRICS, então, eu estou bem emprestada essa tabela de um artigo, sem pensar na grande disparidade do poder econômico de cada um dos países. Não dá para a gente ignorar o tamanho do produto, e não é só o tamanho, a dinâmica de crescimento da economia chinesa é muito distinta, mesmo que agora tenha um novo normal, como discutiu o Medeiros ontem, na verdade, ela se destaca no grupo. Então, só para essas informações, para a gente ver, esse grupo é marcado por uma grande assimetria. Mas é um grupo de países que, de alguma forma, dentro dos acontecimentos mais gerais, e aqui, como foi colocado, o BRICS resulta muito da negociação, da iniciativa de Rússia e Brasil. E eu só agregaria uma coisa, não sei se você concorda comigo, que, na verdade, já pensando na situação brasileira, que fica mais à margem nessa história, é que, naquele momento, acho que, além daquela configuração, também existia, não só um aumento do poder do Brasil enquanto nação, mas um desejo político de fazer um tipo de organização distinta. Eu acho que isso... E essa característica que marca o início da organização do grupo dos BRICS, e até o início da formatação dessa institucionalidade, ela é muito distinta daquilo que a gente vê hoje. Naquele momento, era um país com mais poder internacional, com mais respeito internacional, mas também com uma vontade maior de criar essa institucionalidade alternativa. E esse governo atual, a gente não sabe muito para onde vai, mas o que fica claro é que o sentido é muito distinto. Vou até contar uma anedota ao longo do processo. Então, você pode voltar para o anterior, não vermelhinho isso. Então, essa aqui é a ordem das cúpulas, primeiro da Índia, depois da África, e aquela que aconteceu na Rússia, tem sempre um encontro anual, e também no encontro dos BRICS, eles fazem um encontro informal. Algumas decisões são tomadas nesse momento. Então, lá em 2012, a proposta é colocada da criação dessas duas grandes instituições, e um grupo de trabalho é montado para isso. Em 2013, se anuncia que o acordo vai ser estabelecido, e em 2014, o acordo é estabelecido para a criação tanto do NDB, que é o New Development Bank, como do Contigency Reserves Arrangement, que é essa Câmara, na verdade, para a negociação de reservas para países com problemas de balanço de pagamentos. Em 2015, na Rússia, isso é ratificado, o tratado que cria o CRA, e aí, em 2016, na Índia, não tem grandes novidades. A única coisa que aparece no finalzinho da declaração é o desejo da criação de uma agência de rating. A China já criou uma agência de rating, duas agências de rating, na verdade, e aqui parece que não houve muito consenso, mas decidiram começar a discussão sobre a criação dessa instituição. Aí tem uma anedota do Brasil. Parece que houve um desacordo entre as autoridades brasileiras, que, então, o Serra, na verdade, atropelou o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, que não desejam essa criação, que não queriam que isso aparecesse na declaração e, na verdade, aceitou que isso aparecesse na declaração. Então, mostra, a gente não sabe muito bem para onde vai e mostra que tem um desacordo, uma total desarticulação entre a própria equipe brasileira. Uma outra coisa que eu queria, antes de entrar na criação do... Eu não sei, eu não contei tempo. Quanto? Tem bastante, então. Então, antes de avançar, eu queria ainda colocar um elemento que... Um elemento central, e aí eu queria conversar com os especialistas no BRICS, o Paulo Esteves, para ver se ele concorda, mas o que a gente vê na literatura é que um dos elementos que criaram essa amálgama dos BRICS é essa tentativa de enfrentamento de instituições multilaterais em que eles não têm... Esses países, apesar de terem uma participação crescente na economia mundial, não têm uma representação adequada. Então, esse ser teria sido uma amálgama, um dos elementos, pelo menos, mais amplamente divulgados para a construção desse grupo. Bom, mas o que a gente vê é que iniciativas de enfrentamento desse arranjo institucional que a gente herdou de Bretton Woods já existem. A América Latina tem várias iniciativas. Então, lá na década de 70, a gente teve a criação da CAF, que também é um espaço, então, a Confederação Antigna de Fomento, para a criação, para possibilitar o financiamento de longo prazo, de infraestrutura, sobretudo para países andinos. A gente tem o Fomplata, nesse mesmo sentido. Houve a tentativa de criação do Banco Sul, que também vinha nesse sentido. A gente tem a experiência. Então, isso com relação ao Banco de Financiamento de Infraestrutura, ao Banco de Financiamento de Longo Prazo. E a outra agência, que é a ACR, também existem outras experiências, sobretudo na América Latina, que, na verdade, mostram também essa preocupação. Que é, então, a gente tem como exemplo a FLAR, em menor escala o FOSEN, no âmbito do Mercosul, e até o CCR, que funcionou durante um período. E há iniciativas na Ásia também, como, por exemplo, o Changmei, a Changmei Initiative, que também é a tentativa de consubstanciar uma agência de reservas que contribua para o enfrentamento de problemas de liquidez. E uma outra questão também para colocar aqui é que a gente não pode esquecer o momento em que se deu... O que a gente vê, mesmo com a fragilização de economias como a brasileira, recente, a gente ainda não tem vivido problemas importantes de reserva. A gente vive um outro momento, os países ainda têm um volume grande de reservas internacionais. Essa não é uma questão colocada, mas, quando a gente olha no histórico de países como o Brasil, esses são os ajustes externos, os limites externos, são sempre um elemento importante nas nossas crises. Então, pensar uma agência dessa natureza nesse momento em que o mundo ainda está inundado por uma enorme quantidade de liquidez, pode não ser uma questão, mas ele surge, ele surge, inclusive surge também a partir dessa preocupação constante do fim do quantitativismo, dessa política feita pelo Banco Central americano e pelo Banco Central europeu de encher, na verdade, inundar a economia de liquidez. Então, se a gente for... Pode... Vermelhinho, isso. Então, agora, é mais descritivo, gente, aqui é uma tentativa de descrever a instituição, e eu fui, nas duas instituições, nos acordos, na verdade, nos arranjos, para ver em que termos isso foi negociado, para tentar entender se existe, qual que é o papel da China, na verdade, se é uma preponderância da China nesse sistema. Aí eu vou dizer para vocês o que eu acho. Então, o New Development Bank tem um capital inicial de 50 bilhões, autorizado 100. Importante, tem uma... Cada um dos cinco países contribui com o mesmo volume de capital, inicialmente 10 bilhões, que são uma parte, vai ser capitalizada em sete anos, e uma parte disso, importante, são só garantias. Então, o banco, ao invés de ter 50 bilhões iniciais, ele vai ter só 10 bilhões iniciais, porque uma parte importante disso são garantias. Com o grande objetivo, qual que é o grande objetivo anunciado, é criar financiamento, possibilitar o financiamento de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Esse é o ponto, essa é a questão central. E a sede dela é em Xangai. Houve uma discussão importante, e é claro que a gente consegue só pegar nas entrelinhas uma discussão importante sobre essa arquitetura do poder, onde é que fica a sede. Existiam várias possibilidades. Xangai, o Johannesburg, New Delhi, e até Moscou. O Brasil não foi, não entrou nessa lista. mas a Índia, que parece que teve um papel importante ao detonar, lá em 2012, no acordo de New Delhi, na cúpula de New Delhi, o início desse processo, ela acabou perdendo, obviamente, quem... Só lembrando, só fazendo um paralelo, isso tudo acontece, gente, interessante, 70 anos, quase 70 anos depois da assinatura de Bretton Woods. Então, só para fazer uma pequena memória histórica, a gente se lembra da preocupação que o Keynes tinha de deixar a nova institucionalidade fora de Nova Iorque e fora de Washington. Então, essa coisa do espaço, do poder também é importante. Bom, a estrutura. Você tem um borde de... Bom, então, eu não vou falar da estrutura, mas a ideia é que ela tenta ser representativa de um poder equinânime. Na verdade, todos os países têm o mesmo poder de voto. O que ele está autorizado a fazer? Acho que não vem ao caso agora. Coisa importante, esse artigo 24, esse artigo 24, ele pode prover financiamento em moeda local, essa é uma questão importante que aparece, captação e aplicação na mesma moeda, como tentativa de diminuir o risco. O banco tem poder para... Pode passar. Então, aqui é uma ideia mais importante a captar recursos. Então, aqui, passar bem rápido, que acho que talvez esse slide tenha mais importância que os outros. Qual que é a racionália? Qual que é a ideia? Qual que é a razão para a criação de um banco desse tipo? A necessidade importante de se financiar infraestrutura está colocada. Os elevadíssimos gaps de infraestrutura estão colocados. Seja no país em desenvolvimento, até mesmo países que têm uma infraestrutura bem organizada e montada têm feito um esforço importante de readequar essa estrutura, por exemplo, para uma base energética mais sustentável, como é o caso da Alemanha. Existem vários estudos que mostram o gap de infraestrutura, a necessidade de financiamentos na Ásia. Então, a necessidade, isso não tem que se discutir, mas a questão é por que então não se financia infraestrutura? Infraestrutura tem um tipo de funding muito complicado. É longo prazo, riscos mais elevados. Então, a lógica de mercado tradicional não dá conta de enfrentar esse tipo de necessidade. Bom, e um outro elemento importante, então, essa coisa da racionalidade, da lógica para a criação do New Development Bank, é a coisa do financiamento. É óbvio o que vem atrás disso, então, não só o enfrentamento dessa institucionalidade internacional, mas também vem atrás aquilo que foi amplamente discutido ontem, que são os interesses da China. A ideia também, a pergunta é será que esse é um dos instrumentos para a China poder implementar o seu soft power, como também foi discutido a aula passada? Ela também pode ser essa possibilidade de financiamento, e a gente vê que valores são muito pequenos, quando a gente vê o capital. Não dá para falar em ativos ainda, esse banco é muito difícil de trabalhar, porque a gente ainda não tem relatórios, então você fica buscando informações espaçadas que aparecem, sobretudo, nas press releases. mas a ideia é que ele ainda é muito pequeno quando a gente pensa, por exemplo, no sistema financeiro chinês, mas são mecanismos específicos para financiamentos específicos. E pode vir a dar força para as estratégias chinesas de manutenção da valorização da riqueza, de busca por espaços alternativos de valorização da riqueza, de dar vazão para a elevada capacidade produtiva observada lá, com amplamente discutida aqui, espaço para novos investimentos. Pode passar. Então, esses aqui, na verdade, a gente já tem para 2 mil, mas essa aqui é uma prospecção, tá, gente? Do que teriam sido aprovados de empréstimos, como colocado ontem, a gente ainda não tem claro o que foi aprovado e o que foi efetivamente implementado. Mas as autoridades dizem que se aprovou já 1,5 bilhão em empréstimos. lembra, né, que o Asian Investment Bank, Infrastructure Investment Bank, como colocado, diz que ajudou na implementação de 1,2 bilhão, então a gente ficaria numa magnitude próxima, mas ajudou, né, na verdade, não simplesmente financiou. Então, aqui são os vários empreendimentos, todos eles, gente, ligados à energia, infraestrutura energética mais sustentável. Então, pode passar. A meta para 2017 são financiamentos da ordem de 2,5 bilhão, na verdade, aprovação de 2,5 bilhão. E outra coisa que também já aconteceu é que já em 2006 houve uma, a emissão de títulos verdes, então, hoje, o New Development Bank tem mais recursos do que seu capital próprio, já houve um movimento de emissão da ordem de 450 milhões de dólares em UANs em títulos de cinco anos, que foram classificados como AAA pela agência de raping, pelas duas agências de raping. Bom, e a intenção anunciada de que, logo no primeiro quadrimestre de 2017, que vai ter um lançamento em rupias. Deixa eu aí, eu já vou para... Eu já estou indo, já estou indo para... Então, eu não vou passar pela... Contigency Reserve Arrangement, então, que fique claro que é uma instituição que tem... A ideia, na verdade, é a criação de um conjunto de reservas para dar proteção de liquidez para países em situação de risco. Aqui, importante, importante, a configuração é bastante distinta do New Development Bank, na verdade, a participação da China é muito maior, e aí, passa mais um slide que é interessante, mas também o acesso, também até uma leitura de que o acesso dos outros países deve ser maior, então, o acesso às reservas, por exemplo, da África do Sul é um multiplicador de dois, enquanto a China é 0,5. Pode passar. Condições... A ideia das condições da aprovação é que eles se colocam ao largo das condicionalidades impostas pelo FMI. Então, pode passar. Então, comentários finais. Cheguei no último slide, bem rapidinho. Então, a gente tem que olhar essa proposta, são muitas prospecções que as informações ainda não estão disponíveis, é um work in progress, mas a gente tem que colocar dentro de um quadro mais amplo, de uma grande assimetria de poder econômico e político da China, e ainda essa assimetria de poder é fortemente intensificada quando a gente olha o tamanho, a importância, as transformações vivenciadas pelo sistema bancário chinês e as outras, todas as outras iniciativas tomadas pela China. Olhando de início, tem uma tentativa na configuração do New Development Bank de uma instituição bastante balanceada, de poder balanceado, a ver o que vai acontecer com a entrada de novos sócios, mesmo tendo o limite que os fundadores têm que manter pelo menos 55% do poder de voto, as novas captações, a ver, mas houve uma tentativa, certamente fruto de negociação, de manutenção de um sistema mais equilibrado. A questão que fica é, não dá para a gente deixar de pensar na manutenção de uma institucionalidade como essa, ou uma importância, quando a gente pensa nessa manutenção do equilíbrio entre as partes das grandes disparidades existentes entre os países. Então, a questão que fica é, e os interesses? Como é que eles vão ser, os interesses serão apropriados dentro dessa lógica compartilhada? Será que as disputas internas também não podem limitar, essas disputas internas podem limitar a eficiência dessa institucionalidade? Será que esse é um dos elementos, esse é um dos instrumentos para o avanço dos interesses econômicos da China, tendo em vista, na verdade, esse soft power, uma coisa menos de enfrentamento, mais de criação de institucionalidade? Bom, era isso, gente. Era isso. Agradeço. Perdão pelo... Agradeço. 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 Tchau, tchau.